Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF4 no PS3 Sábado aí, dia de a gente jogar BF4 aqui no PS3, não esquece então de deixar aquele like aí se você curte, se você quer que eu continue trazendo esse game aqui no canal Deixa aquele like aí, compartilha, comenta, que eu vou estar interagindo aí assim que possível nos comentários junto com vocês, tá certo? É o seguinte, não esquece de se inscrever se você é novo também, vou colocar aqui buscar servidor, que de novo o pessoal me falou uns, alguns servidores aí né Que a gente pode encontrar uns mapas de DLC, eu vou fazer o seguinte então, vou procurar aqui, se eu encontrar eu volto aí Bom, vamos lá, não encontrei aqui o mapa de DLC mais uma vez, eita, perguntei o botão errado, perguntei o botão errado, chega aqui mano, chega aqui mano Mas eu encontrei aqui, nossa velho, que isso mano, eu encontrei aqui um mapinha, uma partidinha de conquista moleque Vamos lá, comecei aqui todo errado na gameplay, volta que você vai morrer parceiro, não tem chance não mano Tá pensando o que? A vida não é fácil não velho Ah, que merda, o cara saiu voando ali, achei que tinha revivido ele velho, dá um problema ali ó, marca, 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 marca Os brother pegar os caras velho, acho que mataram lá, vamos voltar pra cá, pera aí, tem medo, vamos reto aí brother Que deve tá cheio de gente aí, vindo por aí, logo mais os caras tão aqui velho, logo mais os caras tão aqui ó Já mataram o brother, já mataram o brother mano, tá vendo aí ó, ó Pegamos você, o bagulho aqui é louco Nossa, eu matei ele? Eu não sei se eu matei aquele cara ali, mas já chegou o outro, o bagulho aqui é sempre frenético, sempre na loucura Reviveram o cara aí mano, reviveram o cara aí, nice, nice Vamos, já nasce aqui já Os caras tão insano na treta aqui, na treta frenética mano Fortalecer Aqui, pera aí, dá pra pegar pelo menos nenhum, nenhum Tá de 12 cara, eu vi lá, ah mano, eu não gosto de reclamar disso velho, mas quando é eu que jogo de 12 e não pode jogar de 12, eu sou banido Tá ligado? Aí o cara pega, joga de 12 aqui, tranquilamente, ele pode né, eu não Aqui, o cara aí Sacanagem amigo, ó mais um aqui ó, esse aqui vai morrer Pera aí, opa Não, 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 se esconde aqui, carrega Carrega mano Olha quanta gente, olha quanta gente Mano, o cara Tá bom, tá bom Eu aceito a minha morte, eu aceito Mas vamos lá, vamos nascer aí pra voltar pra treta Já nasce aqui já Pera, teammate morreu O cara aí, peguei, boa teammate, teammate, teammate Mano, eu não vou reviver mais ninguém, vai se ferrar teammate imbecil, cara Eu vou reviver o parceiro ali O cara vem e fica assim na frente, assim ó Assim ó, igual um otário olhando E eu tô com o desfibrilador na mão Não dá pra mim fazer muita coisa E o teammate olhando pra ele assim ó, cara de pista Se ferrar, velho Ó, ó E aí, revivo ou não revivo? Matei um Matei, não mano, matei dois ali Um na granada, boa O teammate pegou esse Very nice, moleque O bagulho tá insano A treta tá comendo bruta Nós morre aqui, mas nós volta pra treta Levo pelo menos um aí Nasce, nasce Aí Granadinha da felicidade Voltando já pra Não tomar a granada dos caras aí Vem por cima Vê se não tem uns caras por aqui Tem uns teammate, ó Ah, aqui a treta é bruta também, velho Aqui a treta é bruta também Pera Não, não, não Revive e volta Desculpa aí, mano Ó o cara aqui, ó Revive Mataram o cara? Carrega, carrega Minha mira tá meio bosta, velho Carrega, preciso recarregar Vamos difamar aqui, mano Então o bagulho é duro Vocês estão ligados Revivi você E voltei Ó, deu bom reviver, velho Uma das únicas Vezes que deu bom reviver alguém aqui Vida aí, vocês querem vida? Vida aí, vida aí, ó Ixi, os caras devem estar lá no Lá no subterrâneo, lá Ficar ligeiro, ficar ligeiro Pegar uma C Ah, não Ah, o cara lá Ah, espera aí, teammate Não vai dar Quem que eu revivi? Eu revivi o errado, mano Eu revivi o Ah, jogo Pô, brincou, né Ia reviver os dois, mano Ia dar pra reviver os dois Aqui Peguei Outro também Aê, agora foi Vazei Não deu pra Pra sair Não deu pra sair Não me deixou O game não me deixou sair Valeu, obrigado Obrigado, obrigado Ai, não, não, não Pera lá, não O cara tá lá mirado, parceiro Uma bala só Você matou ele? Ele tá aqui, ó Acertei, dei uns tiros nele Voltei, porque Pera, pera Não, 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 não Puto, mano Nice Olha a gameplay desse teammate Ele vai pulando igual uma gazela ali Metendo bala no cara Moleque é bom, mano Na gameplay, velho Na gameplay Pra cá Eu quero pra onde tem gente Ixi Ah lá, ah lá Mais um Mais um engraçadinho Mais um engraçadinho Revive aí, brother Revive aí Os caras tão mais perdidos que eu Isso, vamos pegar Ó, ó Nice Os caras tão bons de mira Quem tá ruim de mira aqui É só eu, só Alguém tem que tá Camilo em dia Pra manter o time aí na ativa, né Vê se tem gente aqui Ah, não deu Pegamos a C aqui Os caras pegaram a B Vamos troca, troca do cacete É É isso Vamos na loucura, moleque Na loucura, na loucura Vou vir com esse pessoal aqui Ó, 98, mano 98 eu tirei do cara Mas um tirinho daquele ali Que eu fiz, mano Era death Cara, mano Caixão em vela preta Tá aqui, tá aqui Não tá aqui não Não tá aqui não Por enquanto não É pra cá que nós vai, teammate Eu vou até vir pelo outro lado aqui Pra tentar fazer Aquela cobertura Pra tentar pegar aquela posição Nice Veio ninguém, né É, beleza Aqui, ó O puto aqui, ó Pegamos Vou pegar a B aqui, ó Vamos pegar Vixi Cadê? Os caras tão embaixo? Caraca, essas mina aqui, véi Eu tinha passado por cima Se fosse Claymore Eu já tinha morrido já Maravilha Não, os teammates estão tranquilos aqui, ó Estão tranquilos, serenos Tudo de boa Tinha menos esse cara aqui, ó Que veio Tava de 12, né Safada Carrega, carrega Essa arma demora um pouquinho pra carregar Tem que carregar cada kill Mas também se pega os tiros, meu amigo Opa Opa Temos um grande Císsimo player ali Agora eu tô Indeciso Eu vi uns caras pra cá Vou tentar vir por aqui, ó Opa Ele passou ali na frente E eu confundi, mano E eu confundi Peraí, velho Que eu não tô entendendo mais nada Tem uns caras aqui, sim, mano Eles estão Ó, ó Ali, ó Mas tem mais Tem mais Eu acho que esses outros aí Tão na parte de baixo lá Vou vir por aqui Pegar a escadinha Para baixo aqui, velho Tem ninguém? Tem ninguém? Vai pulando já Se tiver os caras errar os tiros Tem cara pra cá, ó Pra cá Nossa direita aqui Peguei um lá Agora eu te pergunto Vocês acham que eu vi alguma coisa dali? Eu só atirei, mano Por que você não pegou a vida? Eu só atirei E acertei Vamos, vamos, vamos Treta tá bruta Treta tá bruta Boa, primete Deixa eu reviver Que eu revivo bem Olha, safado O cara morreu de novo, mano Aí, de novo Ó, tá vendo, né? Tá vendo Puto Pá, quanta gente ali, ó Ó, todo mundo ali, ó Por bem Eu sou ladrão, rapaz Eu sou ladrão Ladrão de kills, pelo menos Boa, tem medo Matou o cara lá, velho Olha quanta gente ali Pera aí que a rajadinha da felicidade tá aqui, mano A rajadinha da felicidade não deixa ninguém jogar, não, cara Essa arma aqui de longe é só assim Dá até pra controlar o recuo, né? Mas hoje o controle de recuo aqui não tá em dia, não Vim pra cá, pra quê? Eu não sei Tem ninguém aqui Tem nada aqui Vamos, vamos, vamos Tamo ganhando Tamo tranquilo Tamo feliz aqui na gameplay Saiu o que importa, mano Oh, grandissíssimo player da copa Ah, obrigado Dá pra abrir de novo, né? Mas por que que o cara fechou? Pra ninguém vir roubar ele? O skill dele? Ó, ó Olha que ladrão, mano De kill, velho Eu não revivi o cara Jogo magnífico Olha isso Agora revive nós aí Aquela troca de favores, né? Eu te revive, tu me revive Um revive o outro Ficamos zero barra Com zero mortos aí até o final do jogo Mas não Não aconteceu dessa vez Vou correr Corre que estão tacando um Explosivo aí, cacete Tentar, tentar, tentar Pera, pera, pera Brother, o cara pulou Tem mais um Tá aí, tá aí Atrás de tu, meu parceiro Atrás de tu, meu parceiro Mano Ah, não deu Os caras tão loucos, mano Eles vêm atirar em mim, cara O cara atrai dele lá Atirando nele Não Vamos atirar naquele outro ali Que tá azulzinho O nome dele é azulzinho Brincou, né, amigo? Brincou Vamos Alguém ir pra fortalecer ninguém, né? Tá bom Não tem problema O bom é que os caras tão sempre na treta aqui Tô gostando do meu time por conta disso Tá sempre na loucura Sempre na treta Já inicia na Na gameplay Pega a minha Assim que faz Pera, pera Você vai pulando pra matar o cara Eu venho reviver o parceiro Olha que gameplay Olha que time, mano Sincronia Team play, mano Aqui é team play, velho Subir aqui, ó Pegar os putos por aqui Ninguém Ninguém Tamo aqui Pegando a bandeira Os caras não tão nem aí Ah, tem Temos um aqui, ó Preparou pra tomar a bala Tá preso Tá preso o garoto ali, ó Ajudem ele lá O cara tá preso, mano Quem tá atirando aí? Ixi, velho Nós temos que pegar mais bandeira, mano Senão Nós não vamos perder Mas vai durar uma eternidade Essa partida aqui Nós temos que Fazer um overkill de bandeiras aí Pera aí Que eu vou pegar esse puto que tá aqui Cadê ele? Ué Só tem muzzle flash, mano Só muzzle flash a arma dele Como é que não acertou essa merda ainda? Joga aqui O cara vem pulando aqui Sem Saber de que vai morrer Uma probe alma Probe alma Eu vou lá por baixo, lá Que tem um extremamente morrendo lá Tentar ajudar eles Ah Não deu Ó o double kill Ó o double kill Botei mage Toma um tiro Ah, velho Rouba a kill, não Desculpa aí Eu ia reviver com mais Mas eu fiquei puto E o cara também ia te reviver com um pouco, né Então Os caras têm pressa de reviver Eu tô carregando lá Explodido Pra reviver o cara Nice Com vida saudável Opa Toma, toma, toma Fica ligar Tirando de doze aí Tirando de doze aí Safado Desculpa Tinha que ser isso Tinha que ser isso Aparecer aí? Tô nem aí Pode aparecer Que eu vou vir por aqui, ó Que aqui é Por que que eu não morri? Ah Brincou Por que que eu não morri Naquela claymore ali? Se alguém souber Me explica aí Porque se for algum Alguma coisa que eu tô usando aqui Eu vou colocar em todas as minhas classes Amigo Em todas as minhas classes Eu vou colocar isso aí Mas eu não sei por que que eu não morri Nossa Atrás da Da pedra Do concreto Da parede Opa Vou morrer Porque eu tô ferrado Na vida E tinha dois caras ali Aí tava difícil Aí tava difícil Mas quanto levamos já? Tá vendo aí? 28 kill 28 killzinho Pra galeria dos kills Nasci com você por quê? Eu não sei Vamos, vamos, vamos Que aqui não dá pra ver nada Vida, meu brother Primeiro socorro pra ti Mataram o cara Team play Fica de boa Com essa bala dá pra matar Mais um ainda Peraí Vai ser esse cara aqui, ó Ô, velho Para de correr Vai ser esse então O outro vai Vai ficar pra Magno Esse daqui Ah, não deu tempo Ninguém mata o cara O cara tá vivo até agora, mano Eu vou matar esse cara ainda Não Mataram ele Meu amigo, velho Eu fico até Meio chateado Que eu acho que eu tô ruim de mira Às vezes Mas, mano Meus teammates aqui, brother É É, velho Cinco caras pra matar um ali O cara vai correndo Ninguém mata ele Vamos, vamos, vamos Aqui, ó Estoquinho da felicidade Vai pulando Que o cara é rosteiro Vai pulando Que o cara é rosteiro, velho Não errou os tiros Não errou Tava de doze Foi você que eu matei na faca Tinha um puto de doze Que eu matei na faca Mas se não foi você Fica tranquilo aí Que a partida não acabou ainda Sempre tem aquela Chance de De você ser o próximo Aí a morrer na facinha Na facosa A gente tem que pegar essa C, time Ó, ó, ó Tem cara atrás de mim Mas eu vou pular Porque eu quero a treta Com esse cara Quem é pior de mira? Olha isso Não, vai ter que tomar facada Meu amigo Quem é pior de mira? Quem é pior de mira? Temos que fazer aí uma Algum campeonato Pra decidir Caraca, velho Deixa eu nascer Me pôr na treta Vamos lá Segundo round Agora não vai ter Vesgada na mira, não Porque O ser humano Comete erro Mas não pode Não pode ficar no mesmo erro, velho Não pode cometer o mesmo erro Duas vezes Porque aí já, né Aí já não é erro, mano Ó lá, Timete Ó, pegamos Boa Ó, os caras aí em cima Aí Ah, Timete Eu tenho que vir Você não vai morrer pro cara, velho Eu tenho que vir Fortalecer vocês Eu revivir Esse jogo é louco, né Não é impossível Eu revivo um cara Que tá na minha frente Ele revive o que tá Do outro lado do mapa Tá ligado aqui, ó A parte de baixo lá Tá protegido Os Timete Tudo cego lá Mas tá protegido A gente vem por aqui Pra fazer a proteção Nessa parte, né Ah, beleza Os Timete Tá muito bom de mira aqui, né Tão pegando Tão pegando Pula aqui Pra surpreender os caras Ou não Nossa senhora, mano Nível 140 Os cara vício, mano Ué Tava pegando a minha arma Ou tava observando Meu cadáver ali Ah, eu já nasci aqui Cadê ele? Temos que ter uma segunda chance Aí na treta, velho Parece, parece Ah, nessa treta aí Que tu quer? Ah Não, não Os cara tão com medo De tretar, velho Acabamos Com 30 kills 36 kills Espero que vocês tenham Curtido aí o vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscrever aí E até o próximo vídeo, então Até mais Fui